O sistema Fê Comércio Sesc Senac com certeza já impactou a sua vida. A Fê Comércio RS e os 100 sindicatos empresariais filiados trabalham pelo desenvolvimento do Estado, impulsionando 530 mil estabelecimentos e gerando mais de um milhão e meio de empregos. Está ao lado do empresário gaúcho e existe para representá-lo com conteúdos relevantes, produtos e serviços que auxiliam na gestão. A Casa do Comércio Gaúcho está aberta para atender as empresas do Rio Grande do Sul e conta ainda com o Lab Fê Comércio RS, um hub de inovação que desenvolve soluções para o setor. Agora, quando você pensa em educação, cultura, bem-estar e na qualidade de vida, você pensa no Sesc RS. Com mais de 50 unidades pelo Estado, o Sesc proporciona turismo o ano inteiro. São três hotéis próprios, teatros, academias, consultórios odontológicos, escolas de ensino fundamental, infantil e EJA. Além de unidades móveis de saúde que oferecem vacinação e cuidados odontológicos. Você também conhece o impacto do Senac RS na educação. Com mais de 50 escolas e centro universitário, forma mais de 200 mil profissionais por ano. O Senac oferece oportunidades de bolsa integral com o seu programa de gratuidade e realiza cursos de qualificação e aperfeiçoamento em diferentes níveis de ensino. Junto, impactamos você e tudo ao seu redor. Fê Comércio RS Sesc Senac. A força do sistema ao seu lado.